A gente vai falar agora do Shopping Tour do Clube da Pesca. Esse pescador aqui tem uma sorte que talvez você não tenha, porque a família toda pesca, Gilberto? Pesca. Então se eu não tivesse o Clube da Pesca e essa infraestrutura, eu vou fazer a diferença pra você. Vai todo mundo pra beira da represa e pode pescar, que ninguém enjoa, é isso? É isso aí. E a sua esposa? Minha esposa, minha filha e meu filho. Todo mundo pesca? Todos. Gosta? Gosta demais. Mas ninguém é profissional? Não. É só pra relaxar, limpar a cabeça, é isso? Há quanto tempo vocês fazem isso? Que é muito legal. É, desde que começou o Clube da Pesca e Companhia. Ah, desde o começo? É. Há quanto tempo? Então agora você me fala. Afinal, há três anos. Há três anos? Sim. Vocês estão indo lá? Estão mesmo. Mas se não tivesse essa infraestrutura toda que já está aparecendo aqui no nosso televisor aqui, você ia pescar do mesmo jeito, porque a família toda gosta. Gosta, mas lá é um local ideal pra ir com a família. Pode ir com a família? Com certeza. Você está vendo por quê? Porque eles têm 32 chalés, tem restaurante, tem trilha, tem piscina, tem tudo pra sua família. Se não gostar de pesca, se divertir. É um clube completo com 26 lagos pra pescaria. O que você pega lá, Gilberto? Dourados, matricham, viraputanga, pintado, o que mais? Com toma de pescador, qual o maior que você pegou lá, Gilberto? 12 quilos. Nossa senhora. Bom, você vai ter que fazer o seguinte, pegar a sua família e conferir se tem de 12 quilos, se tem de 4 quilos e 2 quilos lá no Clube da Pesca, tá? Porque tem até uma promoção que é a seguinte, olha, eles estão convidando você pra conhecer o clube. O que você faz? Pega a sua família, 4 pessoas, certo, Gilberto? Vai pra lá, vai almoçar gratuitamente, tá? Com a sua família e vai conhecer o clube. Se quiser comprar o título familiar, que é extensivo até o seu pai, se você quiser, pode comprar, se não, não tem compromisso nenhum, não é isso? Exatamente. Faz o seguinte, eu vou dar uma ligadinha de segunda a sexta, das 9h às 18h, no domingo e no sábado, no sábado e domingo, das 9h às 2h da tarde. Eles esperam a sua ligação, você marca o horário, vai pra lá, almoça, conhece toda essa infraestrutura do Clube da Pesca Companhia, certo? Certo. Telefone 822-9188, ligue o Mark Mora, você vai gostar.